Você já imaginou, ao menos uma vez só, morreria sem valor, se fosse o escravo de Jó. Você já imaginou, se fosse o escravo de Jó, morreria sem valor, e Deus não teria dó, e Deus não teria dó. Escravos de Jó, não jogaram caxamba, porque Deus e o diabo decidiram jogar caxamba, o diabo já é freguês, freguês, freguês. Escravos de Jó, não jogaram caxamba, porque Deus e o diabo decidiram jogar caxamba, o diabo já é freguês, freguês, freguês. Você já imaginou, ao menos uma vez só, morreria sem valor, se fosse o escravo de Jó. Você já imaginou, se fosse o escravo de Jó, morreria sem valor, e Deus não teria dó, e Deus não teria dó. Escravos de Jó, não jogaram caxamba, porque Deus e o diabo decidiram jogar caxamba, o diabo já é freguês, 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 freguês. Escravos de Jó, não jogaram caxamba, porque Deus e o diabo decidiram jogar caxamba, o diabo já é freguês, freguês. Freguês, 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 pra Deus provar, que ele é superior, escravos de Jó, morreu sem nenhum valor. Pra Deus provar, que ele é superior Escavo de Jó, morreu sem nenhum valor Escavos de Jó, não jogaram a Xangá Porque Deus e o Diabo, decidiram jogar a Xangá O Diabo já é Felipe Escavos de Jó, não jogaram a Xangá Porque Deus e o Diabo, decidiram jogar a Xangá O Diabo já é Felipe Escavos de Jó, não jogaram a Xangá Dos egípcios, a mãe egípcia chorou Mas e daí, Deus tem ligado pra isso Escavos de Jó, não jogaram a Xangá Porque Deus e o Diabo, decidiram jogar a Xangá O Diabo já é Felipe Escavos de Jó, não jogaram a Xangá Porque Deus e o Diabo, decidiram jogar a Xangá O Diabo já é Felipe Deus matou os filhos dos egípcios A mãe egípcia chorou Mas e daí, quem vai julgar o assassino? A mãe egípcia chorou